A autora Elizabeth Jean no lançamento de Espelho da Vida, Foto, Globo, César Alves, com Espelho da Vida chegando ao fim, a autora, Elizabeth Jean, resolveu falar sobre a trama que foi apontada desde o início como complicada, o que teria prejudicado a audiência. O público embarcou na história, tanto que muitos criaram teorias interessantes tentando desvendar os mistérios e se emocionando. Temos todos um respeito muito grande pela inteligência do espectador. Eles entenderam a trama que contamos, disse a escritora ao Extra. O sétimo guardião, Olavo, deixa máscara cair e ataca Murilo sem piedade, Pedro Vasconcelos e Elizabeth Jean. No lançamento de Espelho da Vida, Foto, Globo, César Alves, os atores da trama também avaliaram esse desfecho. Foi muito legal acompanhar as reações. Eu sempre vi beleza nas duas relações. Com Daniel, o amor genuíno, que vem de várias vidas, de só olhar e sentir. Já com Alain, os dois cresciam juntos e se ajudavam. Algo em que também acredito muito, comentou Vitória Estrada. Aprendi a trabalhar as nuances de dois papéis na mesma história. Por mais que a alma seja a mesma, Isabel e Dora são diferentes nas sutilezas. Juntas, elas englobam tudo e posso trabalhar com todas as ferramentas que tenho como atriz, revelou Aline Moraes. Estou muito feliz com o resultado. Aprendi a trabalhar em uma obra aberta e fui desafiada o tempo todo, além de ter conhecido pessoas muito especiais. Comentou Kefra, que até Espelho da Vida só tinha feito cinema. Foi um desafio grande. Fizemos tudo com muito carinho, muita competência e o resultado ficou muito bom. Agora nas férias, quero mesmo é dormir, opinou João Vicente de Castro. Acho que foi um dos trabalhos que me proporcionou alcançar mais maturidade, ter mais paciência. Eu tinha que ter passado por esse processo, disse Rafael Cardoso. Precisamos ter sempre esperança em nossas vidas. Tudo que a gente faz de certo ou de errado tem consequência, concluiu a autora sobre a mensagem final da novela. Mais sobre Espelho da Vida nesta segunda-feira, 1 de abril, será exibido na Globo. O último capítulo da novela das 6 Espelho da Vida é escrita por Elizabeth Jean. Segundo informações da jornalista Patrícia Cogut do jornal O Globo, Alain, João Vicente de Castro e Daniel, Rafael Cardoso, terão um embate após a mocinha decidir com quem ficar. Final de Espelho da Vida, Cris faz revelação, Isabel tem fim trágico e reencontro de Vicente e margou. Muitos telespectadores acreditavam que Cris, Vitória Strada, ficaria com Alain, já que eles começaram a novela juntos e tinham uma história a ser resolvida, fora o fato de que os dois se amaram muito. Porém, como a própria protagonista disse para o diretor a amor de Cris e Daniel é de Outras vidas e mais forte que tudo qualquer pessoa que se envolvesse não teria muitas chances. Se conformando, Alain encontrará com o neto de Margot, Irene Ravache, que dirá, não estou pedindo para nos dar sua benção. Sei como deve estar sendo difícil. Mas procure entender, perdoar, eu não sabia de nada, quando a gente se encontrou, justificará o fotógrafo. Para quem não se lembra, Daniel teve o seu primeiro encontro, nessa vida. Com Alain no Rio de Janeiro e Priscila, Clara Galinari, uniu os personagens. Duca Rashid e Telma Guedes chegam com órfãos da terra e prometem alavancar a audiência da Globo, eu sei disso, Daniel. As peças vão se encaixando, como me disse o André, Emiliano Queiroz. Mas meu sentimento pela Cris não pode acabar de uma hora para outra. Acho que só o tempo, lamentará o cineasta que estará ainda machucado. Por sua vez, Daniel frisará que Cris quer reconquistar o seu posto como protagonista no filme Amor Infinito. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, 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 e fique por dentro de tudo